Ao ver os pássaros com seio, voando eles que estão indo embora, que estão desaparecendo lá no infinito, deixando o rio seco e sem horóvel. O poeta fica apaixonado, baixo o rosto e vai embora, ao perder os limpos cantados de pássaros, da recorça daquele rio, onde os pensamentos do poeta moram. Baixo o rosto, erra o pensamento em Deus, vai para a sua palocinha, senta na beira da sua caminha, despaça a dor do seu coração, no ponteiro da sua viola. O cantar triste daquele pássaro, no fundo de rio seco sentou, achando algo para beber, triste para muito longe voou, deixando uma mensagem comigo. Poeta, mensageiro, faça-me este favor. Se for jantar um dia, lembre-se do rio de todos os santos, das saudosas lavandeiras, que tantas roupas, tantos braços nesse rio lavou, nem esqueça, mensageiro, que esta, que essas lindas mensageiras, são lindas... que seja um dia dificultado de todos os santos! Amém. 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 Amém.